Pá, presente. Fazer beijuinho. Beijuinho? O que que é um beijuinho? Cara, são... são mantimentos, né? Usados em muitas seitas. Na buceita. Beijuinho porque é dentro, é isso. Beijo. Muito porra! Ai, que bichu, que porra! Dá pra quem você quiser, irmão. Quebra tudo. Tchola. Como podemos foder o Tchola? Três pecanhas seguidas do crack ou um beijo técnico, Mimi? Beijo técnico. Beijo técnico. Sem língua, sem língua. Três pecanhas do crack ou um beijo técnico? Não, isso não tem cabimento em... Como não? Beijo técnico. Vamos te quebrar dele. Não. Vamos te quebrar dele. Não, Chico. Porra. Vai, caralho. É rápido, é apenas um lábio. Um toque labial. Vem cá, vem bebê. É pele igual, é pele igual a mão. É, beija sua mão, é igual. Deixa eu dar palavra no incentivo. Dá palavra no incentivo, palavra no incentivo. Eu sem saber já beijei ele. Eu já cheguei com o cudeiro. Parece que vai matar, mas não mata. Pode ir na festa. Dois segundinhos, dois segundinhos. É rápido, é rápido. Rápido. Vai, tióala. Beme看看 está calou. Vai, tióala. Vá, tióala. Vai logo, vai logo. Vai, Chico. Vai, Chico! Chico, não te pisou! Vai, Chico! Tchau! Parabéns, Chico!